Música Equipe técnica da CNA discute formas de atuação para defender os interesses dos produtores rurais no Congresso Nacional. Senado e Câmara devem votar nos próximos dias as reformas da Previdência e Trabalhista. Confira. A Comissão de Relações de Trabalho e Previdência Social da CNA esteve reunida nesta quarta-feira para analisar o andamento de pautas importantes no Congresso Nacional. Em especial, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Ambas seguem agora para votação em plenário. A Previdência na Câmara e a Trabalhista no Senado. Para evitar que os textos passem pelas casas sem atender os interesses do campo, a CNA faz agora um trabalho de conscientização dos parlamentares sobre a rigidez dos textos. Nesse momento, estando no Senado, estamos concentrando as nossas energias com os senadores, apresentando as emendas de interesse para o setor, analisando as emendas já colocadas até o momento, tudo para defender a categoria no âmbito do Congresso Nacional. A reforma trabalhista vai à votação e a contribuição sindical facultativa preocupa as instituições, pois trata de uma medida que pode enfraquecer o sistema de apoio ao trabalhador. A partir do momento que você cerceia, você retira essa receita, você enfraquece a pessoa que pode estar ali te representando para fazer essa negociação. Ou seja, na prática, o negociado sobre o legislado tem um enfraquecimento muito forte com essa supressão dessa receita. Quanto à reforma da Previdência, o texto substitutivo apresentado pelo relator, deputado Arthur Maia, foi aprovado e vai entrar em apreciação no plenário a qualquer momento, igualando as condições de aposentadoria entre trabalhadores rural e urbano, homens aos 65 anos e mulheres aos 62 anos e no mínimo 25 anos de contribuição. A proposta da CNA é que sejam mantidas a idade mínima diferenciada para o trabalhador rural e a atual forma de acesso à aposentadoria como segurado especial. O que precisa melhorar são as alternativas para diminuir os gargalos, principalmente no que diz respeito às fraudes no acesso como segurado especial. Uma medida como esta impactaria menos no trabalhador e colaboraria para a diminuição do déficit na Previdência Rural. A gente acredita que uma contribuição mensal, individual para o segurado especial é excluí-lo da proteção social do governo, então a gente defende que ele continue contribuindo sobre a comercialização da produção, que ele continue sendo verificado a comercialização da produção, desculpa, o exercício da atividade para a concessão de benefícios, mas que haja um controle maior em relação à concessão de benefícios, porque o grande gargalo hoje do déficit da Previdência atrelado ao segurado especial é a questão de fraudes, pessoas que não são segurados especiais que estão sendo aposentados como se fossem.